Hey seus lindos! Hoje eu vou estar mostrando pra vocês dois cabelos limited que vão estar saindo aqui no Roblox O primeiro cabelo pessoal é esse cabelo cor de rosa Ele vai ser um cabelo limited As informações que a gente tem sobre esse cabelo é que ele vai estar saindo às 9pm no GMT E se convertendo aqui pro Brasil, seria em torno de 10 horas da noite A gente sabe que ele vai estar saindo no dia 23 desse mês agora de agosto Pode ser que esse horário mude, eu acho bem difícil, mas acredito que seja esse horário, vai ser bem tarde, né? Eu vou estar mostrando ele aqui pra vocês como ele fica Olha que gracinha, eu entrei aqui no jogo pra mostrar pra vocês Ele é bem bonitinho, ele tem essas franjinhas cor de rosa Ele é como se fosse um cabelinho amarrado de lado E ele é rosa, e eu percebi aí na personagem que ele fica com uns detalhes amarelos Como se fosse ali um cabelo meio loiro Achei muito bonito, né? Já que assim, eu nem gosto de rosa como vocês sabem, né pessoal? Outra coisa pessoal, é que a gente não tem a quantidade exata de estoque desse cabelo, tá bom? A única coisa que a gente sabe é que ele vai estar saindo em um jogo Vou estar mostrando aqui o jogo pra vocês É esse jogo daqui Ele é como se fosse aquele jogo de catálogo, que a gente coloca roupinha e tudo mais E pra estar ganhando o item, é bem facinho O que foi dito é que você vai ter que entrar aqui nesse mapa E ficar nele durante 10 minutos Depois de 10 minutos, você já vai ganhar o bandage Não tem nenhum desafio, não tem nada disso É muito fácil E lembrando que esse cabelo, com certeza, vai ser muito concorrido Já que ele vai ser bem fácil de pegar Então fica em julho aí no horário, vê se a sua internet tá boa pra tentar pegar, ok pessoal? Vamos agora pro próximo cabelo O próximo cabelo, ele ainda não tem muita informação Mas que ele vai ser um cabelo limited Isso a gente pode ter certeza 100% E por que pessoal? Porque um criador lá do Twitter Já divulgou esse novo cabelo limited grátis Mas que deveria ser feito um challengezinho aí Eu vou estar indo pro Twitter pra mostrar melhor isso pra vocês Pessoal, eu já tô aqui no Twitter do criador Que é a Lily, tá bom? O que ela disse basicamente Que esse daqui seria o cabelo limited E que teria que estar chegando a 2 mil likes E 3 mil seguidores Pra estar liberando aqui o cabelo E como vocês viram, já tem os 2 mil likes Então ó, esse daqui é o cabelinho E aí aqui tem outros cabelos Mas ela colocou aqui ó, pra estar liberando Teria que ter 2 mil likes e 3 mil seguidores Inclusive você pode comprar os outros cabelos por Robux e tudo mais E aí aqui seria esse cabelo loirinho de lacinho Com um negocinho muito fofo E meio que as pessoas já conseguiram finalizar a task Que era os 2 mil likes Que ela já bateu muito rápido inclusive E o outro que era chegar a 3 mil seguidores Que também já passou Ainda ela não divulgou mais nada Olha aqui Porque foi muito rápido Ela postou, fez esse post ontem E já bateu a meta dela Provavelmente até o final de semana Ela já esteja divulgando E aí eu trago um outro vídeo falando a data, o horário Se vai ser através de jogo Se vai ser através de catálogo A gente não tem ainda essas informações Mas assim que estiver liberando Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Lembrando pessoal Caso você não consiga pegar esse Ou o cabelo cor de rosa Não fiquem preocupados Toda semana sai sempre cabelo limitado Se você vê aí os últimos vídeos Eu postei vários cabelos limitados novos pessoal Então sempre tem cabelo limitado É um pouco chatinho pegar eles Mas não custa nada tentar Tá pessoal Ainda mais esse daí Cor de rosa Que tá bem facinho de estar pegando Mesmo a concorrência sendo muito grande Só recapitulando O cabelo cor de rosa Já tem data Vai ser no dia 23 Por volta das 10 horas da noite Esse cabelo vai estar sendo lançado Num jogo E você tem que ficar nele 10 minutos O segundo cabelo Ainda não tem uma data definida Pessoal Vamos esperar Porque até o final de semana Eu acredito que a criadora já esteja falando mais sobre o cabelo Tá bom E pra você pessoal Que chegou até aqui Primeiramente Eu desafio você a comentar a palavra Cabelo de olhos fechados Quero ver quem chegou até o final do vídeo Pra você que quer aparecer aqui no canal Você pode também estar comentando A hashtag Me nota Que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Pessoal E pessoal Quero que vocês coloquem também aí nos comentários Qual desses cabelos você gostou mais E qual você está muito ansioso pra estar pegando Coloquem aí nos comentários também Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau